Olá, meus amigos! Eu sou a Lua Siloto e hoje eu vou falar algo com vocês que tocou muito o meu coração. Olha que lindo esse versículo! Salmo 37, verso 3. Confie no Senhor e façam bem. Habite na terra e alimente-se na verdade. Agrada-se do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Vale a pena você fazer o bem. E vale a pena você plantar o bem. Porque todas as vezes que eu faço isso, eu agrado a Deus. E a Bíblia diz que quando eu faço a vontade de Deus e pratico o bem, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Qual é o desejo do teu coração? Hoje Deus está dizendo, faça o bem que do teu desejo eu cuido. E todas as vezes que alguma situação sair fora do teu caminho ou das tuas mãos, entregue para Deus. Confia nele e o resto Ele fará. Se você crer nesta palavra, deixa o teu amém. E que Deus te abençoe infinitamente. E gratidão por todo o Senhor Jesus. E gratidão por todo o Senhor Jesus. E gratidão por todo o Senhor Jesus.